Eu vou tentar ensinar a vocês agora rapidinho como faz um mapa parecido com esse a partir de alguns pontos plotados no mapa. Esses pontos podem ser dados de elevação, dados de chuva, ou simplesmente pontos de coleta diferentes que você quer correlacionar. Por exemplo, eu coletei uma amostra aqui, uma amostra aqui, uma amostra aqui. Eu quero mais ou menos fazer a distribuição dessas amostras, de alguma cor diferente, não sei. Essa é apenas uma hipótese, uma teoria. Não precisa ser necessariamente aplicável no seu caso. Primeira coisa, você tem que colocar esses pontos em uma tabela. Essa tabela tem que ser... Ela tem que ser... Cadê aqui? Ela tem que ser... Como essa daqui. Ah, sim. Ela tem que ter pelo menos cinco pontos. Não pode ter menos do que isso. Ou seja, eu não sei se pode ter menos do que isso, mas eu tentei menos do que cinco e não deu certo. Então, eu tentei pelo menos cinco pontos. A tabela pode ser bastante simples. No meu caso, ela tem só a latitude e a longitude de alguns pontos. E tem que ser em formato CSV. Eu vou carregar aqui um mapa. O mapa dos estados do Brasil. A gente carrega agora o mapa plotado das amostras a serem plotadas. Isso daqui a gente vai fazer... Vai ser um pouco demorado. A gente vai adicionar pelo menos primeiro no XY. E depois que você adicionou, você vai exportar esses dados. Adiciona como o layer. Depois que você exportou eles, você pode deletar aquele anterior. Você vai usar só esse exportado. Esse exportado você coloca para editar as características dele. Edit Features. E aí você abre a tabela de atributos. Você vai adicionar uma tabela. Não dá para adicionar a tabela com o negócio. Tem que parar a adição. Aí você adiciona a tabela. Coloca Z no nome da tabela. Pode ser... Pode ser um... Pode ser float. Para você poder colocar dados ponto e vírgula, um ponto, alguma coisa. Ok. Agora, para editar esses valores, você vai precisar fazer aquilo. Vem aqui, coloca editar. Começa edição. Entra na tabela e comece a editar. Coloca um número para cada um deles. Pode ser um... 1.1... 1.2... 1.3... 1.4... 1.5... Sei lá... 1.6... 1.7... Só para discernir um valor de outro. Terminou de fazer isso? Para a edição. Salva. Agora você vai começar a manipular esses dados da seguinte maneira. Vou fazer... A primeira coisa que você pode fazer é... Propon to Raster. Do Spatial Analyst. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. É uma primeira opção. Vem aqui e adiciona o dado. Da tabelada. Aqui você tem que selecionar que é o Z que você quer e coloca o dado de elevação. É o único jeito que funciona. O estado brasileiro você vai adicionar como... O Boundary. É importante que ele seja o limite da sua curva. Ele vai adicionar... Está processando. Esse aqui é o dado que você obteve dessa análise. Interessante. Interessante. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Primeiro você vem aqui no Geoprocessing. Coloca Environments. Ali no Raster Analysis, você coloca uma máscara. A máscara, você coloca os estados. Coloca isso. Isso aqui vai ser importante para essa próxima análise, que vai ser o seguinte. É... Creejin. O Creejin do Spatial Analyst, você vai adicionar... Você não vai adicionar o contorno, por isso que você precisou daquilo. Você vai adicionar só os dados. E ele já faz o resto. Só que ele faz em quadrado, está vendo? Então, isso aqui são os estados, né? Do Brasil. E ele fica... Se você não tivesse colocado... O... O limite. Ele não teria feito esse contorno aqui do Brasil, está vendo? Mas por que você colocou o limite? Então, ele faz o contorno aqui do Brasil. Seria interessante se eu pudesse colocar isso daqui. É, então, pessoal. Eu não sei como você copia isso daqui para cá. Mas, enfim, deve ter algum jeito. Mas é isso por hoje. Eu estou cansado, estou com sono. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.